É se mais uma filha, então é se mais uma filha Eu sou minha mãe, alô, meu companheiro Puxa em uma nova casa, hoje eu vou te ajudar E se mais uma seca, hoje eu vou te saber As canções são da transição Só que vem, joga um pouco em cima E se mais uma filha, então é se mais uma filha E se mais uma filha, então é se mais uma filha E se mais uma filha, então é se mais uma filha Eu sou minha filha, então é se mais uma filha E as mãos é uma filha, então é se mais uma filha E se mais uma filha, eu vou te ajudar Hoje eu vou me amar Minha citação é uma dofaça Hoje eu me saí Nas cachaças amadas E eu vou me amar Com o chinho da porta Hoje eu vou me enganar Minha citação é uma cachaça Hoje eu me saí Nas cachaças amadas O desejo de cor Nas cachaças amadas Minha citação é uma citação No Мé citação é uma canta Minha citação é uma canta Minha citação é uma canta Minha citação é uma cornst frankly Minha citação é uma canta Se quer machucar, se eu quiser descansar Quando esse cheiro você vai, cantar que eu liga Quando você joga, quando você joga Quando eu vou, quando eu vou, quando eu vou Eu vou, quando eu vou, quando eu vou E desse lance não seja, hoje eu venci Entre o Peace, quem eu vou, quando eu vou Trinta e o Beach, quem eu vou, quando eu vou O Teu, Coat Chora, que eu vou Amor e o Re Mans, com o 살�am satell E desse lance não seja, hoje eu venci Onde eu venci Entre o Rico Entre o Iê 토�oro É o Ija Ante o Sweet E esse lance não seja, hoje eu venci Música